Geralmente você entra daquela fome em campo, não se sai. Ah, mas a gente, vou mostrar que a gente, nós estamos unidos e viemos aqui em busca de, da vestida do Santa Cruz, a Série C do Brasil. Alguém, alguém falou que vocês estavam desunidos ou não? Oi? Alguém falou que vocês estavam desunidos? Não, 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 não fala não, é pra mostrar que o clube é um grupo forte. A gente, ele tá sempre ali, a gente encontra ali, pra que a gente possa fazer um bom trabalho e conseguir levar o Santa na Série C. No segundo tempo, a equipe parece que teve uma outra atitude, né? Outra cara, no primeiro tempo a equipe entrou meio nervosa, no segundo tempo o Santa Cruz voltou a ser Santa Cruz. É verdade, eu acho que a gente, eu pensaria que a gente tinha que fazer logo um gol, né? Graças a Deus fomos abençoados, até feito um gol no começo do gol. E logo em seguida a gente sofreu um gol, né? E o intervalo que o professor começou com a gente bastante, tranquilizou. Graças a Deus voltamos fortinho e conseguimos a vitória.